Fala aí, ardropeiro! Bounty Hunter! Um airdrop fresquinho pra vocês! Acabou de sair do forno, isso mesmo! Desus! Aqui está o link pra vocês se cadastrarem. Cadastrei alguns outros aqui na lista, como vocês podem ver. Prestem atenção pra não ficar chorando depois. O que aconteceu da Apolo não pode mais acontecer, pessoal. Tem muita gente que ficou sem dinheiro, porque não acessou a lista. A lista tem aqui, ó. Tá vendo? O pessoal posta nos grupos, mas não explica pra vocês como faz. Eu tô explicando, ó. Se tem um link e o wallet, o wallet não é ERC20. É outro wallet. Você tem que baixar, instalar e fazer sempre o backup. Então, acesse a lista que é o meio mais seguro que tem de você receber. Daqui a pouco a gente recebe uma nota aí, você não fez o procedimento e não tem o que fazer. Tá bom? Vamos lá! Tapa no like, fica a dica aqui, ó. Senta o dedão. Essa me chamou muito a atenção. Tava dando uma lida aqui, dei uma olhada na white paper deles, na estratégia deles. Os caras são fera demais na programação do blockchain, velho. Aí eles fizeram um airdrop pra gente testar o sistema deles, né? O airdrop é bem fácil. Você digitando o seu e-mail aqui, fica bem fera o sistema dos caras, porque eu fiquei assim top. Top não. Aí você te coloca, não sou um robô, né? Não, é registrei, deixa eu desculpa. Registrei. Nossa, pode se logar, inclusive com o seu Facebook. Ó, vamos tentar com o Facebook. Vamos lá. Olha, que legal. É, bem bacana. Eu já fiz ele no Outra Conta Minha, tô fazendo de novo, só pra fazer junto com vocês aqui. E a gente vê o que vai dar isso aqui, porque eu não fiz a outra com... Hum, tem que aceitar aqui o sistema, certo. Caramba, velho, um sistema diferente, hein? É, enjoado o negócio. Hum, 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 certo. Toma, velho. Vamos lá ver agora, se eu acessar esse e-mail aqui, que eu não acesso ele faz uns 50 anos. Não sei nem aonde vai chegar, vamos ver. Ele chega um e-mail de confirmação, você clica no e-mail, você não precisa digitar nem senha, nada. Ele já reconhece tudo da sua máquina, o negócio é meio doido, velho. Caramba. Olha, e chegou. Chegou o e-mail todo bonitão, tal. Link aqui pra você confirmar. Peguei o link aqui, vamos confirmar. Ah, agora eu vou fazer o login. Pré... Caramba, hein? É um outro e-mail que eu tenho, eu não lembro nem o e-mail, pra vocês terem noção. É Manta Edenes. Aí, login. Aí, se eu não precisa digitar a senha, só digito o e-mail, pronto, tá lá dentro. Olha que negócio doido, cara. E eu adoro o sistema. Aí, você tem que pôr um My Ether Valet seu, né? Vamos pôr aqui. O My Ether Valet aqui. My Ether Valet, pessoal. O ERC20 não vai colocar de Exchange, hein? Não vai funcionar. Cria lá na My Ether Valet, cria no Metamask e pronto. O que você tem que fazer? Participar do Telegram, seguir eles no Twitter, retwittar esse Twitter aqui com... Ah, isso aqui que deu um pauzinho lá, tá? E depois curtir o Facebook, ó. O do Telegram, você vai ter que seguir eles aqui, tá certo? Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Aí, você tem que mandar o código. Vou fazer uma gambiarra aqui. Só pra vocês terem uma ideia aqui. Eu abro dois Telegram dentro do meu computador. Esse aqui, que é o instalado. Aí, depois eu abro esse aqui, ó. Que é outra conta minha, entendeu? Aí, beleza. Vou entrar. Se não tiver lotado, né? Não, não tá. Minhas contas do Telegram, tudo cheia, gente. É complicado a situação. Vamos lá. Aí, eu tenho que mandar esse código aqui para eles, ó. Copiar. É muito legal, cara. Aí, eu mando esse código. Vamos lá. Vem aqui, ó. Você manda o código. Ele vai apagar o código. Ele fala pra você, ó. Olha, a gente vai deletar o código. Tá bom. Dá refresh. Vamos dar o refresh. Não salvou o Ether. Vamos ver. Por que não salvou? Ah, eu tenho que dar em confirmar aqui, ó. Eu sou muito apressado. Aí, ó. Ficou o Vzinha porque deu certo, tá bom? Agora, tem que ir no Facebook. Vamos lá. Aí, eu tenho que falar que eu curti a página deles. Eu vou curtir com certeza. Tá, pessoal? Vamos lá, vamos lá. Aí, ó. Yes. Ah, eu tenho que colocar meu link do meu Facebook. Você clica aqui no seu nome. Tá certo? Aí, lá na barra do negociador, ele vai aparecer para o seu link. Copia, ctrl-c, ctrl-v. Envia. Beleza. Tá bom? Habilita o... Dois fatores. Como é que você faz? Instala o aplicativo do Google Authenticator. E aí, você vai ter um maizinho na tela. Você clica no maizinho e lê isso aqui. Antes, eu vou dar uma dica para você. Tira um print screen da tela. Salva. Tá? Salva isso aqui no backup. Porque se você perder, dá uma dor de cabeça. Mas dá uma dor de cabeça, que você não tem noção. Você fica louco. Sabe? Então, faz um backup. Porque, às vezes, dá pau no celular. Você formata. Às vezes, você perde. Pega. Vírus. E faz um backup. Eu uso um programinha, que é o Light... Light Shot, ó. Instalei ele. Aí, quando você vai tirar o print, você clica no print screen. Você seleciona onde você quer tirar. Você salva. Manda para a nuvem. Compartilha. Faz o que você quiser. Tá? O melhor é você clicar aqui no disquetinho e salvar, ó. Tá bom? Aí, você salva e não tem problema. Beleza? Entendeu? Vamos lá. O que mais? Aqui do Twitter... Pô, se eu tenho que logar no meu Twitter aqui, eu nem lembro a senha dele, mas... Vamos ver se está logado. Mas não tem dificuldade. É clicar aqui. Ah, eu estou... Não, não estou logado. Eu não lembro a minha senha. Então, é o seguinte. Ó, o valor estimado é 5CHF. Eu não sei o que é CHF, cara. Até agora eu estou tentando descobrir o que é isso aqui. O tokens é 25 DOS, que é o Dezos, né? Mais referência. 10 referência. Máximo de participante, 30 mil. CHF, cara. O que é CHF? Deve ser o símbolo do dinheiro deles, porque acho que eles são lá da Suíça, se eu não me engano. Vamos ver aqui. CHF. O que é isso aqui? Vamos perguntar para o Google, né? Ah, é um franco suíço. Uia! Um franco suíço vale 4 reais. É, dá 20, cara. Olha que beleza. Franco suíço. Já manda lá para a sua conta lá na Suíça, amigão. Ó. Olha. Que legal, cara. Beleza? É isso aí, ó. Eu estou com zero. Estou falando que eu não convidei nenhum amigo ainda. Tem que convidar amigo, eu acho, para aparecer isso aqui, hein? Eu estou com zero aqui, ó. Ganhe 10 DOS para cada amigo que você for bem-sucedido. Meu link de referência é esse aqui. Isso aí, pessoal. Vai lá na listinha, que ela está linda. Olha, toda bonitinha. Tem várias campanhas legais aqui, ó. Coins, soda. Tem que baixar o wallet. Chaya, tem que baixar o wallet. Não se esqueça, tá bom? Dad, papai, né? Lembra do Dad. Lembra aqui do papai, tá bom? Com a Impulse. Bem legal também. Vamos para cima, pessoal. Sexta-feira linda, maravilhosa. Um beijo para todo mundo. Até mais. Tchau, tchau.